Ao ver o rio Correr bravio Me perguntei Por onde andam essas águas Maldomadas Eu sei que às vezes são serenas Como asas E às vezes tensas Como potro em debandada Ser como o rio Me faz pensar num pago novo Andar e andar Sem ter licença e nem fronteiras Poder cruzar Terras sem dono Ou proibidas Vagar solito Ser remanso Ou corredeira Vestir a luz do sol Em tons decolorado É murmurar uma cantiga A luz da lua A ver os braços Em abraços cabordeiros Ao afagar o ventre da pampa A xerua A xerua Ter desejos de voltar Sem vacilar Seguindo o rumo que ele mande Talvez um dia Eu seja água em branca escuma Jorrando livre Jorrando livre no vazio A luz da lua A luz da lua Abrir os braços Em abraços cabordeiros Ao afagar o ventre da pampa A xerua Vou com o rio Sem ter desejos de voltar Sem vacilar Seguindo o rumo que ele mande Talvez um dia Eu seja água em branca escuma Jorrando livre no vazio De um salto grande Talvez um dia Eu seja água em branca escuma Jorrando livre no vazio De um salto grande Eu seja água em branca escuma Jorrando livre no vazio Eu seja água em branca escuma Jorrando livre no vazio Eu seja água em branca escuma Mas com parceria com outras pessoas Eu acho que tem mais de 30, 40 Esse CD, Cachoeira Eu fiz questão de trazer aqui E de divulgar Porque neste CD Estão 12 músicas premiadas Em festivais Da minha autoria Aqui tem o Açude Músicas da tua carreira Exatamente Tem essa aqui que eu cantei agora Que é o Rio E eu tenho o Provinciano Tem Gritos que se Perdeu Todas as que eu cantei aqui Tem aí nesse CD Então eu fiz um propósito De trazer o CD aqui E cantar as músicas Que estão no CD Mas eu tenho um outro CD Que está saindo agora Que é o Recital Que é Solos de Violão Esses dois estão na mídia Xê, foi um grande prazer Ter recebido Mário Barros Aqui no Galpão Nativo Tu, teus parceiros Meu amigo Negão E o meu Do meu chará Leandro Cachoeira também Estreante Prazer Mário Recebê-los Aqui no Galpão Nativo O prazer foi meu Realmente Porque Eu fiquei muito feliz Com esse convite Quando me convidaram Porque eu fazia muito tempo Que não participava Do programa Aliás De nenhum programa Que na verdade Tem programas Que a gente gosta De participar E tem outros Que trazem preocupação E às vezes A gente não está disposto Eu te digo sinceramente Eu já Teve programas Que eu digo Não, eu não estou podendo ir Porque não me sentia bem Mas aqui é a nossa casa O nosso programa E ainda mais Apresentado por ti Que muitas vezes Nos pechamos nos festivais E trocamos ideias É sempre uma alegria Muito grande Muita parceria Então Feliz estou eu Muito obrigado E me convido em sempre E a gente encerra o programa Com mais música De Mário Barros E já marcamos Novo encontro No Galpão Nativo Na semana que vem Aqui na TVE A TV Pública Do Rio Grande do Sul Até a volta Eu vou fazer Cachoeira Uma homenagem Ao nosso querido Lupicínio Rodrigues Que foi meu amigo Só não foi meu parceiro Porque eu era muito jovem E não E aí não valorizava muito O fato da composição Então Eu vou fazer Essa homenagem A esse meu Grande amigo Que durante Três anos Nós convivemos Dioturnamente Com serenata Com Com alegria E principalmente Com frequência Infelizmente Depois ele Foi embora Mas nos deixou Um legado muito bonito E eu vou então Homenageá-lo aqui Com uma música Que se chama Amargo Que bonito Mário Barros Vai lá Amigo Bolei a perna Puxa o banco E vá sentando Descanse a paia Na orelha E o crioulo Vá picando Enquanto a chaleira Enchia O amargo Eu vou cevando Enquanto a chaleira Enchia O amargo Eu vou cevando Foi bom você ter chegado Eu tinha que lhe falar Um gaúcho apaixonado Precisa desabafar Chinoca fugiu de casa Com meu amigo João Bem diz que mulher Tem asa Na ponta do coração O amargo Música Foi bom você ter chegado Eu tinha que lhe falar Um gaúcho apaixonado Precisa desabafar Ginoca fugiu de casa Com meu amigo João Vem diz que a mulher tem asa Na ponta do coração Vem diz que a mulher tem asa Na ponta do coração Vem diz que a mulher tem asa Na ponta do coração Música 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 Música